Os 100 anos da Escola Agronômica do Paraná e do curso de Agronomia da UFPR foram celebrados durante uma solenidade na última quinta-feira. Com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz, a celebração foi um momento para relembrar a história e, claro, homenagear quem esteve presente durante essa trajetória centenária. A comemoração também recorda da importância da área de agronomia na construção do Estado do Paraná. O curso hoje conta com dezenas de laboratórios que abrangem áreas como o estudo de solos e da fitotecnia, além de especializações em pós-graduação. Faz parte também das atividades do curso a Fazenda Experimental Canguiri, localizada na região metropolitana de Curitiba, com área total de 159 alqueires.